Boa tarde pessoal, a gente está voltando aqui para mais um bate-papo, o pessoal que está acompanhando a gente na internet, está dando tempo de fazer um xixi, de pegar uma água, vocês estão conseguindo acompanhar, fala aqui no chat, o que vocês estão achando dessas conversas maravilhosas, desse povo lindo que está sentando aqui no nosso sofá. Mas o assunto agora é comunidade, realmente é um assunto que pesa bastante, se você é criador de conteúdo, como todos somos aqui, né, imagina, menos eu, apesar da cara de blogueira. Mas eu vou convidar aqui um trio maravilhoso para falar sobre isso, e a primeira dupla que eu vou chamar são os meninos do Diva Depressão, que é referência no universo das celebridades e entretenimento, com humor ácido e sarcástico, usando uma linguagem popular e acessível, além de comandarem o próprio reality show. Edu e Fih, venham para cá para a gente edificar esse momento. E o parceiro de Sofá é criador de conteúdo há 15 anos, streaming e líder de uma das comunidades mais fortes e incríveis da internet, Luíde Verso. Vem, Luíde, conta para a gente qual o segredo para manter uma comunidade engajada. Meninos, o palco é de vocês, qualquer coisa eu estou aqui do ladinho. E aí, Luíde, qual é o segredo? Qual é o segredo, né? Será que a gente vai revelar para eles assim de graça? Não, de graça não. Vocês sabem que a gente existe por culpa dele, tá? Vocês sabem disso, né? Eu acabei de descobrir isso. Acabamos com a história, Luíde. Em 2000... Bom, é que eu sou um dinossauro da internet, eu produzo conteúdo há 15 anos, estou desde 2008, eu já vi a ascensão e queda de muitas redes sociais, de muitos formatos, de muitas sub-celebrities, né? Que a internet deu vida. Peguei a época da blogosfera, enfim. E em 2010, eu criei um perfil no Twitter chamado Cão da Depressão, que acabou gerando aquele meme da... Porque, na verdade, é um meme gringo, né? O Depression Dog. Eu fiz a versão brasileira e acabou virando um meme de absolutamente qualquer coisa da depressão. Corinthians da Depressão. USP da Depressão. O Diva da Depressão. E aí, eu falei, o Diva da Depressão, vem do Depressão também, porque não tem o da Depressão, né? Será que... A gente tirou, a gente tirou pra dar uma diferenciada. Ficou melhor, ficou melhor. E é o único da Depressão que vingou, né? Além da minha. É a única Depressão que continuou na internet, porque todos os outros já floparam. Se isso é bom ou ruim, a gente ainda não sabe, né? É, mas pra você ver, né? A gente começou no Facebook e lá a gente conseguiu uma grande comunidade, através de compartilhamento de meme, que eu acho que era uma forma muito rápida de você conseguir seguidores na época. Todo mundo se identificava ali com o seu meme, compartilhava, ria, se divertia. Mas, assim, não fechávamos nada com marca, que era o principal ali. Pô, a gente tem um milhão aqui de seguidores no Facebook e não reverbera em nada. Tipo, a gente tá tendo que trabalhar, bater cartão aqui. Como é que a gente faz pra transformar esse rolê num negócio pra gente, né? A gente ficava muito pensando sobre isso. E aí a gente fez o Facebook, a gente foi pro YouTube, fazer os vídeos no YouTube. E aí a gente teve uma dimensão do quanto a comunidade representa na vida do criador. Acho que a gente não tinha noção até quando. E, assim, eu acho que é uma barreira que muito criador de conteúdo vai enfrentar. É exatamente essa questão dos números, assim, de... Ah, eu tenho um milhão de seguidores no Instagram e não consigo monetizar. Que é uma problemática muito de páginas de memes, de conteúdos virais, né? Que viralizam, geram muito engajamento ali no Twitter, muito engajamento no Instagram, muito engajamento, sei lá, em um vídeo no TikTok e não conseguem monetizar, não conseguem transformar aquilo num trabalho. Porque criação de conteúdo é trabalho, né? Por mais que hoje você ache que é um hobby, enquanto você não encara ele como trabalho, ele não deixa de ser um hobby. E a partir do momento que você consegue entender que as pessoas, elas podem... Elas chegam pelo seu conteúdo, mas elas ficam por você, é quando as comunidades começam a nascer. Porque as pessoas que chegam... Por exemplo, o conteúdo... Eu costumo usar o exemplo do Nerdcast. Por que há 15 anos as pessoas continuam ouvindo o Nerdcast? Para saber o último lançamento da Marvel? Não, isso aí tem 300 canais que fazem. Mas eles querem saber o que o Azaghal e o Jovem Nerd acharam do último filme da Marvel. Mas é por isso, é pela comunidade. E não simplesmente porque você bombou, tem uma página. E aí, qual é o próximo passo? Vocês eram exatamente isso. Vocês poderiam insistir nesse meme, ficar lá até que os compartilhamentos deixam de ser tantos, até que os comentários deixam de ser tantos. Porque é, tá, e aí? É conteúdo? Conteúdo tem, todo mundo faz. O que mais? E a comunidade, ela nasce justamente quando você entende que elas chegam pelo seu conteúdo, mas elas ficam por você. É, eu acho que o grande lance que aconteceu com a gente foi exatamente isso. Assim, a partir do momento que a gente entrou no YouTube e a gente começou também a mostrar a nossa vida pessoal, a gente percebeu exatamente isso que você falou agora, sabe? A pessoa fica por você. E aí, você começa a entender conforme você arrisca outros formatos de conteúdo, outros vídeos, quadros diferentes, que o nosso canal, ele tem muitos quadros diferentes, né? A gente percebeu que a comunidade, ela queria saber da nossa forma de falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, tem a live do Oscar, do Pipocando, mas aí quando a gente fez a nossa, engajou muito, assim, tanto quanto a deles. Por quê? Porque também era legal ver o Diva Depressão falar sobre o Oscar de uma forma, talvez um pouco mais despojada, que os meninos do Pipocando faziam de uma forma mais séria. Então, a gente começou a arriscar falar da nossa forma, e a gente percebeu que dentro da nossa comunidade, a gente também começou a dividir outras comunidades, porque, por exemplo, o Corrida das Blogueiras, nem todo mundo gosta de ver o Corrida das Blogueiras. Ali já é um outro público que a gente tem. E aí, você começa a perceber que é muito doido isso, né? Tipo, muita gente diferente começa a seguir e se engajar com diferentes tipos de conteúdo que você faz, né? Sim, sim. É, se a gente parar pra pensar, se todo mundo acha observar o conteúdo que faz nas redes, tem milhões de outras pessoas que também fazem o mesmo conteúdo. Seja falar de famoso, seja você desenhar, seja você pintar. Qualquer coisa, tem outros vários criadores que também fazem a mesma coisa. Só que aí, é o momento, talvez, do criador de pensar no seu diferencial, né? Mesmo que o diferencial não seja exatamente, pô, um assunto novo. Não, quero falar de uma coisa que ninguém fala. É difícil você falar de alguma coisa que ninguém tenha falado na internet. Eu, assim, só interrompendo um pouco, eu acho que uma das coisas que muito criador de conteúdo às vezes se apega e tem que desapegar de uma ideia de inovação no conteúdo, de querer ser aquele que reinventa a roda. E não, apostar no que está funcionando, no que funciona, é um acerto que tem que ser investido. E, de novo, as pessoas vão consumir... Porque, assim, conteúdo, para mim, o que é conteúdo no fim do dia? Conteúdo é a forma que você escolhe para contar suas histórias. Então, um tweet é um conteúdo, um Instagram, um Reels, um Feed, um TikTok, um vídeo no YouTube, um podcast, um MesaCast. São formas que você escolhe de contar aquela história. Então, assim, quando você está contando aquela sua história, sobre aquele conteúdo, conteúdo, é você que vai, no fim do dia, ser o diferente. E ponto. Não é o formato inovador. Ah, mas o fulano fez um formato inovador e bombou. Tá, mas é um a cada, sei lá, um milhão que dá certo. Vamos jogar no padrão no que funciona? Sim. Sem falar, a gente falou aqui de viral, por exemplo, né? Muita gente acha que, tipo, meu sonho é ter um viral e ficar famoso. E mal sabem, assim, a maioria, pelo menos a maioria dos criadores que a gente conversa sobre viral, o viral, na verdade, é uma grande armadilha, né? Porque você, de repente, bomba e tudo sobe na sua vida e, de repente, tudo cai, né? Porque passa o momento do viral, né? E aí, como manter esse pessoal que chegou aqui, desse viral, manter eles conectados junto com a gente? Eu acho que aí é o momento de você perceber, pô, preciso mostrar um algo a mais. Mesmo que esse algo a mais não seja exatamente o que o pessoal quer ver. Porque a gente teve essa noção muito, porque, por exemplo, né? Se a gente faz um vídeo de famoso falando mal, obviamente, todo mundo vai querer ver. A gente falando mal do famoso e tal, e vai rir, vai se divertir. Mas aí, nesse mesmo vídeo, a gente fala coisas sobre nossa vida, né? A gente fala, ai, ó, essa calça aqui parece a calça que eu usava lá na minha adolescência. Que minha mãe comprava as roupas pra mim e tal. Eu acho que é aí que a gente cria a conexão real com a comunidade. Isso. A partir do momento que você divide uma experiência pessoal e a pessoa se identifica com a sua vida. Assim, pra gente isso fez toda a diferença, assim. A gente, quando a gente começou no YouTube, a gente não falava que a gente era um casal, por exemplo. Porque pra mim era muito óbvio. Mas as pessoas, ai, vocês namoram, vocês namoram, vocês namoram. Gente, mas não tá óbvio que a gente tá junto. Até que a gente fez o vídeo, somos um casal. E aí foi um divisor de águas. Porque aí veio o publi de casal. Aí veio o convite pra motéis. Mas acima disso, né? A gente não queria falar sobre isso. Porque a gente pensava, pô, a gente não quer ser só isso na internet. Mas a gente entendeu também que muitas pessoas se identificam justamente por causa disso. E é legal também falar sobre isso. Eu gosto muito de dizer o seguinte. Uma das coisas que vai gerar essa conexão, essa sensação de comunidade. Porque as pessoas, se as pessoas gostam de pessoas, elas gostam de fazer parte de comunidade também. De estar com mais pessoas ao redor daquilo que ela tá consumindo. E mostrar muitas vezes a nossa fragilidade. Mostrar muitas vezes, eu não gosto muito do termo vida real, assim. Porque a gente escolhe, a gente pinça o que a gente posta. Mas muitas vezes é mostrar a nossa fragilidade e mostrar os nossos valores. Aquilo que a gente acredita. Porque é um conteúdo, mas também é sobre a gente que tá produzindo aquele conteúdo. Então, precisa ter um pouco dessa coisa pessoal, da pessoa. E é muito difícil fugir disso. Até criadores de conteúdo. Eu, por exemplo, tô muito inserido no meio de um nicho de criador de conteúdo de um teor político, né? E é muito difícil que a vida pessoal dessas pessoas não venham à tona ao falar de política, né? E isso acaba gerando uma comunidade ao redor daquelas, porque elas vão encontrando signos ali que elas vão se identificar. Tipo, seja trabalho, seja relacionamento, seja, sei lá, dieta, treino. Absolutamente qualquer, o modo de se vestir, o gosto por modo, o gosto por música. Isso, pô, mas você não fala de música, você fala de política. Sim, mas é só eu que tô falando de política aqui com vocês. Eu também gosto de música. E esse aumento de leque de temas, te trazendo a sua vida pessoal pra dentro do conteúdo, eu sinto que isso vai atraindo olhares diferentes. Porque às vezes o cara fala assim, pô, eu não gosto desse vídeo. Vocês usaram o exemplo da coisa. Total, acontece muito. Mas, pô, eles gostam de vocês, sabe? Sim. Então, assim, diferente, ah, pô, eu não gosto desse tema, eu não gosto de live de Oscar. Ah, vou ver lá com o Pipocano, porque eu quero comentários mais, né? Não, pô, mas eles vão ver, no outro dia eles vão estar de volta com vocês, porque eles gostam de vocês. Eles não estão ali especificamente por conta de um viral, né? Eu acho que todo criador de conteúdo diante de um viral, ele tem que se comportar da seguinte maneira. Ok, tchau, próximo conteúdo, sabe? É, é, eu acho que é. Ainda dá pra você tentar ainda, sei lá, obviamente, rendendo uma grana, todo mundo vai querer um viral, né? Tudo bem, porque é o nosso trabalho. Mas só focar nisso, a gente percebeu com o tempo, vendo várias comunidades aí de redes sociais diferentes sumindo, né? Porque some, a internet é assim, se a pessoa não tá consumindo, some. Então, acho que é sempre importante mostrar mais de você pro seu público, porque senão você acaba ficando limitado. E eu acho que também, é, a gente tem uma visão também que, pô, só a gente enorme tem uma comunidade. Só a GK vai ter uma comunidade grande e fazer um festival. E hoje em dia a internet, eu acho que tá justamente o oposto. Cada vez as pessoas se identificam com criadores menores, que às vezes falam de um nicho mais específico. E essa comunidade, às vezes, é mais junta, assim, mais, engaja mais o conteúdo do que um criador que, sei lá, que tem 15 milhões. Mas você vai ver lá o conteúdo dele. Tem pouquíssimos comentários, não tem muitas curtidas. Então, a gente, acho que já passou dessa fase de pensar que engajamento são somente números grandes. Na verdade, engajamento é você ver que o público que está com você está engajando, está curtindo, está comentando as suas coisas. No começo do nosso canal, a gente perdeu nossa câmera. E deixamos, foi furtada, assim, né? Não conseguimos de volta e tal. E isso poucos, a gente tinha pouco inscrito, né? Na época. Ah, gente, tinha uma comunidade já bem engajada, mas... Mas menos. Você não imagina que, sei lá, as pessoas vão fazer uma vaquinha pra juntar e comprar uma câmera pra você. Que foi o que fizeram. Tipo, a gente não esperava isso, sabe? E foi um impacto muito grande pra gente. Porque a gente, às vezes, não acredita que todo mundo... Você pensa que, pô, só o Felipe Neto vai ter um monte de gente que vai estar lá junto dele pra fazer acontecer. Mas não, sabe? Nossa comunidade se juntou num objetivo aqui e fez acontecer. Isso é uma coisa que eu falo muito que o criador de conteúdo que ele não se atenta na sua própria comunidade... E aí que vai uma dica, assim, que eu vejo muito criador de conteúdo, assim, que ele só lembra de citar os seguidores dele na hora de dar um RT cotando, xingando ou pedindo pra engajar em público. Cara, esse criador de conteúdo, ele tá fadado ao ostracismo. Ele vai cair no ostracismo, porque, assim, sem uma comunidade que gosta do seu conteúdo, que te apoia, que te conhece, sabe naquilo que você acredita, sabe aquilo que você, que eu costumo chamar do inimigo em comum, sabe também quais são aquelas coisas que você não admite na sua comunidade. Porque pra fazer parte de uma comunidade, a pessoa precisa se sentir acolhida. Então, é importante que ela saiba que tipo de pessoa ela vai encontrar, mas quais pessoas elas não irão encontrar na sua comunidade. E esse é um dever do criador de conteúdo. Zelar pra que essa comunidade seja sempre acolhedora. E dentro disso, eu tenho comigo uma... Que é, pelo menos pra mim, uma das bases da criação de conteúdo. Que é a rotina do conteúdo. Você oferecer também, oferecer a sua companhia, sabe? Porque, pro seu seguidor, a internet, ela é uma relação fria, né? É uma tela, então, é preciso que você gere esse calor. E eu acho que essa coisa de você estar oferecendo companhia, muitas vezes é tudo que a pessoa que tá lá do outro lado precisa. Ela saber que ela, pô, eu posso contar com a sua companhia. Um podcast, um vídeo, eu faço live. A live, ela tem uma... A Twitch, principalmente, ela tem um cenário de comunidade ali que é muito engajado, é muito forte. O pessoal é, sabe, super intenso. Mas por que que isso acontece? Porque todos os dias eu estou lá por quatro horas ao vivo. Sabe? É uma live política? É. Eu falo só de política? Não. Tem dia que eu nem toco nesse assunto. Apesar de tudo ser político. Enfim, não vamos entrar nesse ponto. Mas, assim, eles sabem que, pô, o dia tá chato, tô triste, pô, eu vou tá lá. E aí que tem uma questão que eu falei de fragilidade. Não é todo dia que eu tô feliz. E eu sempre abro as lives e falo, pessoal, hoje eu tô meio, né? Não tô muito legal, mas a gente vai junto aqui, a gente vai tocando. Quando eles percebem que a minha companhia vai tá lá, eu tô jogando limpo com eles, que é literalmente impossível você manter um personagem ao vivo por quatro horas, todo santo dia. Isso vai gerando particularidades, assim, que essa, pô, eu também tô num dia mau, vamos juntos, sabe? Eu também não tô bom. E essa companhia, esse cuidado com a comunidade, é o que faz com que criador de conteúdo prolongue a sua vida útil na internet. Porque todo mundo aqui, em algum momento, vai ser engolido por um algoritmo. Tem o que fazer. É, eu também acho. Sinceridade, né? Acho que sinceridade com o público é primordial. Acho que você, isso que você falou dos valores também, cada um acho que sabe a comunidade que tem, né? A gente conhece muito a Nathalie Neri, que é uma criadora vegana, por exemplo. Então, o público dela vai esperar, ela fala sobre isso, o veganismo. O público espera o quê? Que ela seja vegana. Então, não adianta ela fazer uma propaganda de uma coisa que não condiz com o que ela fala no canal e nas redes dela. São coisas que, às vezes, até a gente pensa, pô, isso pode me limitar. Vou deixar de fechar com marca tal, vou deixar de fazer tal coisa. Mas, é isso, né? Essa não é sua comunidade? Porque a comunidade percebe quando você também foge ali, talvez, do personagem que você criou. Por isso que eu acho que é muito legal. Não acho que é primordial. Mas eu, pelo menos, gosto de criadores assim. Que são autênticos. Que, tipo, você sente que é verdade o que ele tá falando. E a gente tenta passar pro nosso público justamente essa verdade. A gente teve um outro perrengue recentemente, que é esse reality que a gente tem, que é o Corrida das Blogueiras. E tava difícil conseguir marca, assim. A gente passou por grandes perrengues. E o pessoal, nossa, eles simplesmente... Conta um pouco. Não, eles montaram uma agenda de postagens, de comentários nas postagens das marcas. Então, de segunda a sexta, era a galera comentando, ah, num dia eles iam numa marca, no outro dia eles iam em outra marca. Até a gente conseguir fechar as cotas e fazer acontecer um negócio, assim. E... E quando a gente abriu pras pessoas a situação que a gente tava vivendo, a gente jamais imaginava, assim como a questão da câmera também. A gente jamais imaginava que a galera ia engajar tanto por conta de um conteúdo nosso que, pô, como o Felipe falou mesmo, assim, quando a gente abriu a situação, é um conteúdo que se não tiver nesse ano, entre aspas, tudo bem, porque a gente vai ter outras coisas pra postar. Mas as pessoas queriam assistir aquilo. E aí, por conta das pessoas se engajarem com aquele conteúdo em si, a gente teve um rumo positivo, assim, em relação a isso, sabe? Então, foi muito legal ver mais uma vez o quanto a comunidade pra gente é extremamente importante. porque é isso, né? Não é só visualização e like, assim. Tipo, a conta não fecha se não tiver a comunidade engajada ao nosso lado, sabe? É sobre estar junto, eu acho, né? Exatamente. Acho que é isso. Então, pra gente foi assim, esse ano, mais uma vez foi a prova de que sem a galera na internet, a gente simplesmente não é nada, assim, sabe? E isso é muito interessante porque eu, ao longo de todos esses anos, assim, eu lembro que na época da blogosfera isso pesava muito. O cara fazia uma publi. Nossa, meu Deus, tá vendido, tá vendido. Ela tá vendendo. Eu tô vendido, sim, ué. Preciso pagar minha conta, o que que eu vou fazer? Mas isso aí mostra a maturidade da própria comunidade de vocês. Eu, por exemplo, assim, eu nunca tive esse tipo de feedback, assim, das pessoas. Nossa, fazendo publi, né? Nossa. Porque eu sempre joguei limpo, assim. E é incrível, assim, porque provavelmente a imagem, o senso comum é, pô, diva depressão precisando de marca. Pô, deve estar batendo na porta, elas estão fechando porta, né? Mas, pô, eles perceberam que eles foram ajudar, eles foram estender a mão pra vocês, né? Então, isso que também é uma coisa que uma comunidade saudável, onde você joga limpo, ela também vai estar pronta pra te acolher quando você precisa. Isso é muito bacana. Acaba sendo uma troca de verdade. E pra muita gente também, muitos criadores hoje em dia até, é a própria comunidade que sustenta o criador, né? Se a gente parar pra pensar em podcast, onde tem financiamento, por exemplo. É a própria comunidade alimentando ali e o influenciador falando, pô, gente, as marcas não me procuram. Eu quero fazer esse trabalho. Vocês topam essa troca aqui? Vocês me ajudarem? Acho que cada dia a mais, o YouTube, né? Que é a nossa principal rede. também tem várias ferramentas que você consegue engajar público, ou seja, um valor mensal, exclusivo pra algumas pessoas. E eu acho que as pessoas já têm essa noção de que alguns criadores, devido ao nicho deles, não vão alcançar, sei lá, a Rede Globo, não vão alcançar o Netflix. Mas tudo bem, sabe? A gente tá aqui pra financiar isso, porque a gente gosta do seu conteúdo. E eu acho que esse entendimento é muito importante, porque não tem mais essa visão mesmo. A gente chegou a pegar um pouco de tempo, onde a gente tinha medo de falar, pô, falar que tá precisando. Não, mas a gente sempre foi carudo, assim. Eu acho que a gente sempre foi transparente e, pô, é isso. Assistam o anúncio. Assistam o anúncio, não pulam o anúncio. Pô, manda um super chat aí. E é isso, sabe? Eu acho que, pô, a gente largou os nossos empregos formais pra poder trampar com isso, sabe? E isso continua dando muito certo. Então, eu acho que realmente é uma troca, assim, sabe? Eu te entrego esse conteúdo e você me ajuda como você conseguir. E, assim, eu, hoje, eu, desde que eu entrei na Twitch, sei lá, 80% da minha fonte de renda é da minha própria comunidade, assim. Então, é através dos subs, da Twitch, dos donates, dos infoprodutos que eu vendo. Eu me sustento com a minha comunidade, assim. Então, sei lá. Ah, e aí, eu tomei, pude, né? Tive esse privilégio de tomar algumas decisões editoriais de, por exemplo, não fazer qualquer tipo de publicidade, assim. Hoje, eu só aceito uma marca dentro do que eu chamo de Luí Diverso, porque é um ecossistema de conteúdos e tal, se ela tem alguma coisa a ver com aquilo que eu acredito, sabe? Mas é difícil, eu não julgo quem precisa. Não, a gente também não. Sabe? Total, total. Pô, mas o cara tá fazendo anúncio pra tal marca lá, aquela marca... Cara, tipo, calma, ele não é o problema, sabe? Ele só tá fazendo o dele. Mas, quando eu passei a monetizar o meu conteúdo dentro da minha própria comunidade, aquilo me deu uma liberdade criativa que eu jamais imaginei que eu teria, sabe? Porque eu não precisava mais estar com medo se aquilo, se uma coisa ou outra ia, sabe? Ah, não, a marca vai ver ali, sabe? Sei lá, tipo, a marca entra no meu perfil agora do Instagram, o primeiro reels fixado ela é sobre o comunismo, então, assim, não é qualquer marca que vai vir... Tipo, ah, vamos te bancar. Então, quando eu percebi que a minha comunidade me dava essa liberdade de criação mesmo, assim, de tipo, beleza, agora eu posso mostrar os meus valores e aquilo me abraçou ainda mais, ela ficou ainda mais forte, ela ficou ainda mais poderosa, porque eles passaram a identificar aquilo que eu falei, aqueles signos, aquelas coisas, aqueles pilares morais, entre aspas, em mim. Falei assim, pô, eu gosto do seu conteúdo e eu vou te ajudar, e eu vou estar aqui, vou ser sub na Twitch, vou ver as propagandas do YouTube, vou desinstalar o adblock do YouTube. Isso fortaleceu mais. Mas aqui, de novo, a gente volta lá no começo. Por que que isso acontece? Porque eu sempre joguei limpo, assim, sabe? Eu sempre demonstrei as fragilidades. E fragilidades não é um, sei lá, estou doente, estou triste. Não, cara, é os problemas que você passa, os perrengues que você passa no dia a dia. Como, por exemplo, não conseguir marca pra... É, não, até pagar a conta, é pagar a conta, é pagar o editor, é pagar... A gente também sempre deixou muito claro. De vez em quando a gente conversa com alguns amigos e a gente fala, pô, você... Uma coisa super básica de YouTube, né? Você pede like no vídeo? Você pede pras pessoas compartilharem? Aí, ah, não, eu não gosto de fazer isso. Por que não, gente? Porque, assim, é você conversando com o seu público. Gente, deem um like, compartilhem, engajem. Acho que faz parte da comunidade e, muitas vezes, tem gente que não lembra mesmo. E, às vezes, você até falando, a pessoa tem um estalo. Pô, eu não sou inscrito no canal dos meninos, eu assisto sempre, realmente. Vão me inscrever. Não, tem que fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma. Dentro da minha live, assim, tem memes internos que eu chamo, que, aliás, é uma... Um processo de identificação que eu uso e abuso muito, que são os memes internos, as piadas internas. Vocês devem ter... Nossa, amigo, a gente fala tudo errado, a gente ensinou o pessoal a falar tudo errado. E aí, na minha live, tem vários memes, assim, eu memetizo tudo que eu posto, assim. Tem o meme do Sub, tem o meme do Pix, tem o meme do PicPay, de Donate via PayPal. Todo tem um memezinho, tudo tem uma piadinha. E, cara, os usuários, eles são... Eles, por padrão, a maioria das pessoas que te consomem, ela tem um consumo muito passivo. Então, ele assiste, fecha e vai embora. Vê o histórico, vai embora. Vê o feed, vai embora. Cara, pedir pra compartilhar, pedir pra engajar. Fala, assim, ó, Donate, né? Donate, tal, não sei o quê. Cara, você não tá, tipo assim, ah, tá me indigando lá. Eu odeio esses termos, sabe? É, assim, é criação de conteúdo infantil. Ah, e o cara fica me indigando o like, me indigando o Pixie. Então, vai embora. Se você não vai dar o like, vai embora. Claro. Porque o like é de graça. Tem que despedir de vaidade, cara. Tem que despedir de vaidade. Se a gente não tiver essa liberdade com as pessoas da nossa própria comunidade, que a gente vai ter com quem, né? Você vai ter com quem, assim, se você não consegue falar assim, é, pessoal, tá feia com esse mês, hein? Não vou pagar o editor, vai ficar sem vídeo. Mesmo porque a comunidade também, né, te cobra das coisas, né? Sim. É horrores. Ah, pô, às vezes eu acordo com uma ressaca, nossa, já começa. Dá dez e meia da manhã, não abre live. Ô, Luiz, bora, filho, bora trabalhar, tá com a vida ganha e tal. Mas é porque eles também têm essa liberdade, né? Porque eles sabem que, tipo, eu vou estar lá. Não vou, a gente não vou fazer live, porque eu sou de ressaca. Não, eles sabem que eu vou estar lá. Ressaca e tudo, então me engova e bora. Mas é porque tem essa proximidade, assim, isso eu sinto. Eu queria saber de vocês, aliás. Vocês sentem que as pessoas se sentem próximas de vocês a ponto de, sei lá, desabafar e de muitas vezes ultrapassar alguns limites? Ah, eu acho que acontece também, né? Acho que acontece. Principalmente depois da pandemia, obviamente. O ano da pandemia pra gente foi um ano bem, assim, atípico nas nossas redes. Porque todo mundo é em casa, todo mundo consumiu muito mais o conteúdo. E as pessoas voltaram com essa necessidade de, pô, se a pessoa ver a gente, vocês fizeram a companhia pra mim na quarentena, tá? Isso é o que eu mais gostei. Eu acho que todos nós, o que a gente mais ouviu depois disso tudo foi, você salvou a minha pandemia, né? Cara, eu transmitia a CPI da Covid na minha live, eu ficava 8 horas ao vivo por dia. Foi, foi o que a gente mais ouviu também, assim. E a gente também consumiu muita gente também, né? E tem, se eu parar aqui pra pensar, tem vários criadores que também salvaram a minha quarentena ali, né? Então, você tem, a gente entende, sabe? Porque a gente veio de um, a gente fala muito de celebridades da TV, onde é um outro mundo, né? As pessoas não se conectavam com, sei lá, as pessoas gostam do Cívio Santos, mas as pessoas não sabem da vida do Cívio Santos. Ou da Eliana, ou do Faustão. Porque era tudo muito fechado, né? É muito distante. E a gente é o contrário, a gente. O nosso conteúdo, às vezes, é a nossa casa, é o nosso pet, é a nossa viagem. Então, a gente entende que, de certo modo, a gente alcança as pessoas de outra forma. E, com isso, as pessoas também se sentem mais próximas de uma outra forma com a gente. E aí, é um problema também, inclusive, saiu uma matéria, acho que tem umas duas semanas, sobre criadores de conteúdo que, muitas vezes, se rendem à própria comunidade. Que acabam se transformando naquilo que a comunidade vai... Ah, eu vi, eu vi isso aí. E isso é natural e cabe ao criador de conteúdo ter esse manejo também, de impor limites, sabe? De decidir também quais temas pessoais ele não quer expor. Porque, e aí, aquilo que eu falei também, assim, do inimigo em comum, assim, é importante que a gente saiba os limites dentro da própria comunidade. Tipo, assim, isso aqui, não. Esse tema aqui é um tema que a gente não quer. É esse tipo de comportamento que a gente não quer. Para, justamente, evitar que você se torne um personagem daquilo. Porque é muito cômodo para você que estaria começando a criar conteúdo. E, de repente, as pessoas começam a engajar. E, de repente, você começa a ganhar o seu primeiro, sabe? AdSense do YouTube. Primeiro check da Twitch. Primeira publi. Aí, você vai, sabe? Você vai, pô, é isso, é isso, é isso, é isso. E, de repente, você está se transformando. Você não está mais sendo você. Você está performando. Você está sendo uma performance. Você está virando uma caricatura para o seu público. E essa é uma parte muito trabalhosa para o criador de conteúdo. Nesse manejo de comunidade também. Porque corre o risco deles se frustrarem. E isso é uma pergunta que eu queria fazer com vocês. Que, pô, são gigantes. Se essa frustração acontece com uma certa frequência. Ah, gostava mais quando não sei o quê, não sei o que lá. Já aconteceu. A gente mudou muito o nosso conteúdo ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer de uma forma natural. E eu acho que quem caiu fora é porque tinha que ter caído fora mesmo. E para a gente não faz mais diferença, sabe? Eu acho que a gente consegue hoje ter uma troca muito sincera com as pessoas. A nossa saúde mental também ficou bugadíssima na pandemia. E a gente colocou o nosso limite, assim, olha, isso não vai dar para fazer agora. E todo mundo, foi muito o que você falou. Mano, tamo junto, vamos junto nessa. Eu acho que a gente conseguiu colocar um limite. E eu sempre gosto de falar para as pessoas que, pô, a gente é o tipo de criador de conteúdo que as pessoas querem estar com a gente, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Então, a gente criou uma amizade mesmo com as pessoas. E eu acho que a gente chegou no ponto que as pessoas entendem também muito o nosso lado, né? É aquele rolê. Tem criadores que dizem que as pessoas querem ser aquele criador. Tem pessoas que querem ser amiga do criador, né? Tem esse papo. E a gente sente muito essa conexão com o nosso público de amizade mesmo, sabe? E também a gente, obviamente, tem bate-bocas aí com a comunidade, né? Hora ou outra você não supre o que eles querem. Outra hora você... Às vezes a comunidade também, às vezes, vem com uma coisa que, às vezes, você... Pô, meu público pensa isso. Porque também a gente faz vários tipos de conteúdo. E aí você abre margem também para receber críticas de outros conteúdos, né? E... Mas eu acho que você entende que é muito além, sabe? Essa conexão. É independente de números. Por mais que a gente sempre vive falando de números, é... Depois, quando você... A gente cresceu bastante, né? Mas a gente não é imenso. Mas, né? No que a gente tem, me sinto já muito bem com esse tanto, sabe? Pra mim, satisfaz. Não é sobre crescer mais. Tá super legal. Tá super ok. Essa vaidade, assim, de... Ah, eu quero um milhão de seguidores. Gente, eu acho que... Acho que a gente precisa abrir pra pergunta, amigo. Acabou a pergunta? Não. Tá. Não, não. É só pra finalizar aqui. Vai aparecer um conselho e tal, mas... É... Eu acho que essa mentalidade de números... Beleza. Ah, Luiz, mas as agências ligam pra números. Então, para de ligar pra agência. E liga pra sua comunidade. Você tem uma comunidade pra gerir, você tem milhares de pessoas te assistindo. Elas são as pessoas mais importantes na sua carreira de criador de conteúdo. Ah, mas a publicidade precisa disso, disso, daquilo. Ah, mas as marcas. Ah, mas não sei o quê. Ah, nada. É o seu público. É ali que tá a sua longevidade como criador de conteúdo. E ponto. Então, assim... Pô, eu tenho... Ah, eu escuto muito isso. Porque, enfim... Eu tenho um cursinho lá sobre criação de conteúdo. Ah, mas eu só tenho 10 mil seguidores no Instagram. Eu falo, irmão, vem cá. Você tem noção do que são 10 mil pessoas que foram lá, de livre espontâneo à vontade, pegaram o dedo e clicaram em seguir? Como assim, cara? Engaja eles. É 10, são 10 mil pessoas. Você tem muita gente. É mil, é 5 mil, é 20 mil. Pô, você quer ser quem? Você quer ser um luva de pedreiro, pô? Né? Sabe assim, esquece esses caras. Deixa os caras lá, Felipe. E a galera de 10, 15 mil, bem posicionada, tá trampando pra caralho hoje em dia, né? Eu conheço gente que ganha muito. A gente também. Muito. Assim, não, muito bem, né? Num país como o Brasil, pode ser qualquer coisa. Mas assim, tem pessoas que monetizam muito bem seu conteúdo. Os caras têm, sei lá, tem um podcast que tem mil ouvintes semanais. Aí já assim, nossa, só mil? Mano, é mil pessoas que baixam um arquivo pra ouvir o cara. São mil potenciais formas de você ali engajar, fazer uma venda, pegar um produto que seja nichado e tal. Então, enfim, era só pra finalizar essa questão dos números. Mas amém. Eu vou entrar aqui já com as perguntas, mas eu queria só fazer um comentário do que você falou sobre ter mil pessoas engajadas. A gente costuma falar bastante no Boost, que é igual você dar uma festa e ficar lá fora chamando as pessoas, ao invés de você ficar com os seus convidados. É exatamente isso, você alimentar e cuidar da sua comunidade. Eu vou começar aqui com as perguntas online primeiro, mas já vou abrir pro pessoal que, olha, vocês lotaram o nosso lounge. Foi assim a palestra que mais encheu, gente. Mas ó... Se inscrevam, se inscrevam. Tayron perguntou, fala um pouco sobre a relação da pressão da comunidade por conteúdo. A vida do criador é saúde mental? É, foi um pouco do que eu falei agora, né? A gente... Você começa a produzir, 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 tem muita frequência e aí você também precisa de um tempo pra você. No nosso caso, quando a gente expôs a questão de precisar dar um tempo, as pessoas entenderam bastante o nosso lado, assim, sabe? Porque a gente também não deixou de produzir. A gente, pô, vamos produzir de uma outra forma, sabe? Eu tô postando quatro vídeos, vou postar dois. Pô, pode ser uma live hoje ao invés de um vídeo. Mas isso é uma coisa que a gente decidiu porque a gente não queria parar 100%. E eu acho que conforme a gente deixou mais leve pra gente, a gente sentiu que as pessoas também acolheram essa forma de fazer um conteúdo mais leve também, sabe? Acho que a galera ficou preocupada com a gente também porque acho que tava todo mundo pensando, pô, isso também pode acontecer com eles, assim. Eu tô com a saúde mental bugada, mas, pô, os meninos também tão mal, sabe? De humanizar, né? E aí, eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, assim, sabe? Às vezes a cobrança é mais nossa, com medo do algoritmo. Com o algoritmo. Com medo de não ter o dinheiro no fim do mês. Essa é a verdade. É porque é um trabalho no fim do dia. Então, ninguém, assim, os trabalhos não digitais, ninguém para de trabalhar porque tá num dia merda. Ah, pô, chefe, eu não vou hoje porque eu acordei triste, chateado, na bad. Não, você tem que trampar. Então, é um trabalho. Eu acho que o que mudou muito a minha visão de criação de conteúdo foi quando eu passei a encarar como que ele, de fato, é um trabalho. É um trabalho. A gente tem entrega, a gente tem patrocinadores, a gente tem que emitir nota, a gente tem, sei lá, eu não tenho, mas tem pessoas que têm funcionários, editor, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui sobre essa questão de mostrar a fragilidade e ser sempre sincero com a comunidade, chega um ponto que é isso. É mais da nossa nóia de estar lá do que do pessoal que tá lá. Ah, às vezes eu abro lá e falo, pô, pessoal, toma, então fecha. Eu falo, não vou fechar, pô. Não, a gente entende, a gente tem que falar, mas eu não entendo, eu vou meter louco aqui. Alguém do palco, alguém aqui da plateia quer fazer uma pergunta? Pode vir aqui, por favor. Pode falar o seu arroba, o seu nome e você fala a pergunta. Eu sou da Viver Curitiba, já falei com vocês, né? Mas a pergunta é assim, pra um criador, acho que a maioria aqui é criador sozinho, né? Já deve ser muito, já é muito difícil. Queria saber qual é a rotina de vocês, como casal, como que vocês fazem pra organizar a rotina, o dia a dia e produzir conteúdos tão legais. Ai, a nossa rotina, hoje em dia, é bem melhor do que já foi. Como, acho que a maioria dos criadores, a gente cai muito de gaiato, né? Na coisa da... A gente é um criador e, de repente, a gente tá emitindo nota, a gente tá indo atrás de abrir empresa, coisas que, tipo, a gente... Como é que faz? Não tenho ideia. CEO de e-mail. Isso. Criador de conteúdo não, CEO de e-mail. Então, assim, foi difícil, gente, foi difícil. Mas eu acho que ir em lugares como o Wilpix é um lugar onde você troca ideia e você entende como as pessoas trabalham. Então, pô, trabalho dessa forma. Às vezes, sei lá, eu contratei um assistente pra me ajudar, pra mim funcionou muito. Contrato é alguém pra fazer pautas, funcionou muito. Então, acho que a troca de ideias, numa falta aí de uma profissionalização, embora tenha vários cursos aí, né? Mas eu acho que, acima de tudo, você conversar com gente da sua comunidade é uma forma incrível de você entender como funciona e trazer o que é bom e ver como é que vai funcionar no seu caso, sabe? Muita coisa a gente testou, vamos comprar um quadro pra anotar as funções do dia. Nunca anotamos nada, gente. A mesma coisa, eu fiz isso também na minha casa. Não anota, fica lá jogado e tal. Mas aí a gente descobriu outras formas de separar. No caso, a gente casal, acho que a gente tem realmente um benefício, porque cada um cuida de uma coisa. Acho que o criador sozinho é uma rotina mais complicada. É, eu faço tudo sozinho, tipo, até 2021 eu tinha podcast, fazia live na Twitch, canal no YouTube, um blog e os conteúdos exclusivos, né? Cinco produtos diferentes, eu fazia tudo. A única coisa que eu não fazia era editar podcast, porque eu achava um saco. Mas os vídeos do YouTube, as lives, as thumbnails, tudo é o que eu fazia. Mas daí eu tirei o pé um pouco do acelerador, porque, enfim, tinha dia que eu escalava 12 horas por dia. Enfim, eu sou pai, tem mais que uma filha pra criar do que ficar ali. Mas, assim, a dica que eu dou, e aí eu sei que tem as dificuldades financeiras. E é por isso que uma comunidade engajada faz a diferença. Cara, começou a ganhar uma grana, e você é um criativo, criador de conteúdo, começou a ganhar uma grana, passe a se olhar como o que você, de fato, se transformou numa empresa. E invista de volta. Cara, contrata um editor, contrata um editor podcast, precisa de uma mão numa social media, sei lá. Mas, quando você olha como uma empresa, você para de levar esse fardo, porque você vai passar a fazer muita coisa técnica, muita coisa burocrática, ao invés de estar fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor, que é ser criativo. É, eu vou pegar uma pergunta aqui, que, na verdade, dá pra juntar duas em uma. Da Vanessa Caspon e da Loretita. Desculpa se eu estiver pronunciando errado. Mas, elas perguntam, como vocês lidam com a exposição da personalidade de vocês, em tempos de superexposição nas redes? Como vocês definem o que é compartilhável da vida de vocês e o que é mantido como privado? Olha, eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu, na internet, sou uma pessoa insuportável. Então, pessoalmente... Não só na internet. Se eu sou insuportável, todo mundo já vai entender que eu sou uma pessoa insuportável, assim. Então, eu acho que, quanto mais eu sou eu mesma na internet, mais isso me ajuda pessoalmente, assim. Porque as pessoas olham pra minha cara e já sabem quando eu tô de saco cheio de alguma coisa, quando eu não tô gostando de alguma coisa. Apesar de, pessoalmente, as pessoas acharem que eu tô nervoso e eu falo que eu não tô e a pessoa não acredita. Nossa, você é um saco. Isso acontece muito. Ai, você tá nervoso? Não, eu não tô. Ai, você tá assim? Então, agora eu tô. Sabe? Então, é... Eu acho que quanto mais... Eu sou muito transparente, assim. Isso me ajudou muito. E eu encontro... Aí fora eu encontrei uma moça. Nossa, eu me identifico muito com você. Porque é isso. Nós, nervosos, precisamos de uma... De um rumo ali de identificação. Isso me ajudou muito. Mas é uma coisa bem difícil. Porque tem gente que o conteúdo, justamente, é postar a todo momento. E aí é complicado, assim. Eu acho que eu e o Eduardo, a gente teve um... Tem um privilégio aí da gente... A gente posta as coisas que a gente tem que postar. Mas hoje em dia a gente não vive a mesma rotina que a gente viveu anos atrás. Onde a gente, sei lá, desesperava num dia pra postar cinco memes diferentes. E tinha que tirar a criatividade, assim, raspar. Mas foi uma escolha nossa. Eu acho que as pessoas, elas... Acho que até essa questão de você fazer stories o tempo todo do que você tá vivendo. Assim, a gente escolheu não fazer mais isso, sabe? E é aí que a gente vive de verdade. Fora dos stories, você também. Eu acho que é uma dica muito difícil de dar, né? Porque cada um vai... Sabe, por exemplo, eu sou pai. Tem a minha pequenininha lá. Ela é uma garotinha de seis anos. Assim, eu faço stories dela, porque ela tá sempre comigo. É natural que ela apareça ali no meu story. Mas, pô, é óbvio que eu não vou fazer um story dela tomando banho, fazendo cocô, fazendo lição de casa. Não vou mostrar a escola que ela estuda. Ela fazendo birra. Ela é uma criança e todo mundo sabe disso. Agora, tem gente que, sei lá, filma o filho chorando, filma dando bronca. Eu faria isso com a minha filha? Não, mas assim, a pessoa escolheu. Tem gente que faz tiktok, a vó morta no fundo da cama. Isso vai de cada um. É uma dica muito difícil. Cada um tem que ter o seu próprio limite. Não tem coisa... Qual é o limite da exposição? Não sei, cara. Qual é o teu limite? O meu é esse. Eu não vou mostrar tudo da minha filha. Vou mostrar ela brincando, eu brincando com ela. Ela correndo um parquinho, só. Acho que no fim é uma escolha da pessoa, sabe? Quer mostrar a mãe doente na cama lá? Não adianta você fazer algo que você é forçado, porque aí uma hora você vai cansar e aí não vai ter o que entregar para essas pessoas. Pessoal, antes de eu abrir para o palco, eu queria pedir para o pessoal aí no fundo, que estiver nas ativações, para falar só um pouquinho mais baixo. Ô, fundão. Tá difícil. Tá difícil de ouvir aqui no palco. Só um pouquinho só. Isso, obrigada. Alguém aqui na plateia quer fazer mais uma pergunta? Calma aí, gente. Vamos organizar isso. Eu não esperava por isso. Peraí, quem levantou a mão primeiro? Pode vir aqui. Só falar seu nome, seu arroba e fazer a pergunta. Pode ficar aqui, senão você não aparece. Oi, gente. Divulgo o arroba, amiga. Eu sou o Rácio, com dois E's. Rácio é Gal, com dois E's no Instagram. A minha pergunta é sobre a criação de conteúdo, porque eu vejo que o conteúdo de vocês, ele vai muito contra a maré dessa coisa de conteúdo rápido que tem. Então, você tem, tipo, projetos longos, vídeos longos. E, além disso, eu sinto que o canal de vocês tem quase um canal de TV que tem vários projetos dentro de uma coisa só. Queria saber como é que vocês fazem na questão de se programar e se organizar. Tipo, vocês dividem esses públicos, tipo, ai, para esse tipo de gente a gente vai se comunicar desse jeito. Ou, tipo, tem essas... Vocês setorizam isso, assim, porque para a gente, por fora, parece muito organizado. A gente tem uma organização e o fato da gente ter um monte de coisa diferente é porque a gente não aguenta ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, assim. Então, é uma coisa que a gente escolheu para a gente porque a gente tem essa necessidade pessoal, né, Fih? De fazer coisas novas, né? De dar uma variada no conteúdo. De dar uma variada, de fazer projeto especial, de fazer um reality. Isso é uma coisa que a gente tem vontade. A questão de não fazer vídeo curto é porque a gente é muito cansado e eu não tenho paciência. Mas a gente entende essa necessidade. Na verdade, é o contrário. A gente gosta de falar muito, por isso que o conteúdo é longo. Mas, assim, eu não tenho paciência de dançar, de... Eu não tenho... E acho incrível quem faz, invejo, assim, o joelho de quem faz. Mas a gente entende também a necessidade de estar nessas outras plataformas, assim. Então, para a gente recortar dois trechos, quatro trechos de vídeo nosso e jogar no TikTok por semana, não é trabalho nenhum, assim, sabe? Então, a gente está presente de outras formas e aproveitando já o nosso conteúdo que já é muito longo, assim, né? Quarenta, cinquenta minutos de vídeo, a gente está ali resistindo, sabe? Mas enquanto o pessoal estiver assistindo, a gente está ali. Mas a gente tem um pensamento, por exemplo, é... Ai, fizemos uma semana com muitos conteúdos de famosos. Teve muita festa, comentamos festa. Pô, está faltando um vídeo falando sobre a gente também, né? Vamos botar um vídeo sobre a gente? Vai um vídeo sobre a gente. Ai, olha, fizemos o Corrida, que é uma coisa que chama muito o público de fora. Aí, já o Gastronodiva, que é o de culinária, é só quem gosta mais da gente que gosta de assistir. Então, a gente reveza entre o conteúdo desse e outro. Então, a gente planeja, assim, a gente pensa muito. Está faltando tal conteúdo, então, precisamos fazer. Agora, está precisando de um outro. A semana foi fraca, precisamos que a de 100 se suba. Vamos lançar uma coisa bem, assim, quente. Tem que pensar também, assim, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que é assim, ó. O barco do conteúdo rápido já partiu, gente. Ó, o conteúdo hoje é aqui, ó. Isso aqui é, dedinho para cima, vídeo de um minuto. Esse barco, para mim, já partiu na criação de conteúdo. São cada vez mais raros criadores de conteúdo que conseguem se sustentar com vídeos longos, sabe? No formato que vocês têm, que já está consolidado para vocês. Mas, para quem está chegando agora na internet, eu acho que vocês têm duas ferramentas aí, chamadas TikTok e Reels, que nunca foi tão... Mas, eu não gosto da palavra fácil, mas, assim, fácil no sentido de distribuição de conteúdo. O conteúdo rápido, infelizmente, é um barco que já partiu, gente. É isso aí, não tem o que fazer, não. Sim, é estranho, né? Porque aí, sei lá, nossa comunidade está tão acostumada que, às vezes, a gente até pensa, vamos lançar um vídeo mais curto, porque uma hora toda vez... Aí, as pessoas reclamam que o vídeo está curto. É, é vocês, né? Sim. Quantos hoje conseguem lançar? Faz sentido, faz sentido. Mas, a saída de vocês para ir para um vídeo curto é o que eu faço. Eu faço um funil de utilização de conteúdo. Eu faço uma live de quatro horas, quebro ela em, sei lá, três, quatro, cinco cortes para o YouTube e quebro em três, quatro, cinco, seis, sete, dez mini cortes para o TikTok. É, isso. Muito bom. A gente vai para a última pergunta, infelizmente, porque o tempo está acabando, mas eu lembro que tinha mais alguém aqui. Espera aí que eu vou aí. Você pode falar seu nome, seu arroba de novo e a pergunta. Quanto mais divulgar, melhor. Oi, meu nome é Maria, meu arroba é maaria__vieira. Eu queria perguntar mais isso diretamente para o Luíde, mas, obviamente, também podem responder, por favor. Você falou que você tinha várias plataformas onde você trabalhava, podcast, YouTube, na Twitch. Como é que era essa dinâmica para você conseguir conciliar tudo e se você conseguia separar a sua criação em cada plataforma ou se você pensava numa coisa só e tentava separar, tipo, as ramificações? Como é que era isso? Ele pediu para ser rápido, mas, assim, é um conceito que eu chamo de funil de conteúdo, que eu peguei aquele funil clássico do marketing, né, de apresentação, né, conversão e venda e eu transformei ele em, eu dividi. Então, cada plataforma eu faço um conteúdo de topo de funil, por exemplo, YouTube eu trato ele como topo de funil, TikTok como topo de funil, Twitter como topo de funil, feed do Instagram e Reels como topo de funil. Story, tweet e podcast eu trato como meio e fundo de funil, que são os meus infoprodutos. E aí eu divido a forma como eu comunico, mas aí vai ficar muito longa a resposta. Vai lá no aulão, tem uma aula inteira lá de uma hora onde eu explico, mas é um conceito que eu criei para mim e eu aplico. Então, cada plataforma eu falo com um público amplo, me apresento o máximo possível, da forma mais rasa possível, nesse meio de funil, é onde eu começo a trabalhar os traços da minha personalidade mesmo para a pessoa que chegou ali por causa de um Reels viralizado, ela chega no meu story, ela conhece a mim, minha filha, minha casa, minha família, minha vida, mas é um conceitozinho que se você quiser a gente pode conversar depois melhor. É que vai ficar muito longa a explicação. Quer responder também essa? Que como a gente faz do conteúdo? Eu acho que no nosso caso a gente tenta trabalhar cada rede, podcast, Instagram, com uma linguagem diferente. Acho que para a gente funciona. E aquelas que a gente não tem tanta proximidade, a gente tenta reaproveitar o que tem nas outras. Acho que não é o ideal, mas é a maneira que a gente encontra. A gente descobriu que... Eu acho que a gente entendeu que não dá para a gente fazer tudo com excelência, sabe? Então, se o YouTube é o nosso foco, é ali que a gente ganha a nossa grana, então a gente coloca toda a energia ali e aproveita o que a gente faz ali para poder alimentar as outras redes. Porque eu acho que o maior erro hoje em dia também, de muitos criadores, é você querer fazer tudo, estar em tudo e aí não dá, sabe? Então, por isso que eu já levantei a bandeira branca, não vou dançar e é isso. É isso. Mas coloca um recortezinho, um recortezinho que dá para colocar. Bota lá e vai que vai. É, eu acho que o importante é saber filtrar o que funciona e o que não funciona. Sempre lembrando da sua comunidade, né? O lance da festa, de chamar o pessoal junto. Eu achei muito legal, eu estou muito, muito triste de ter que encerrar esse papo maravilhoso. Gente, vocês foram incríveis. Se vocês quiserem se despedir do pessoal, mandar um beijo para quem está assistindo a gente online, que eles mandaram perguntas também. Podem ficar à vontade. Pessoal aí do Grupo Bão que está me assistindo, estou de olho em vocês, hein? O pessoal da minha comunidade está super empolgado. Meu Deus, você está com o pessoal da Diva da Defensão, acredito. Eu sou os meus dois criadores de conteúdo favoritos. Diva e Luís. Obrigado, pessoal. Ai, gente. Nos vemos no nosso canal. Quase todo dia tem vídeo lá, tá? Então, assim, nem dá para sentir saudade. Porque tem sempre conteúdo. Mas muito obrigado pela audiência. Para quem está em casa, save the date novembro aí, hein, gente? Ó, por favor. É, tem projeto novo, aqueles. Nossa, spoiler, galera. Save the date novembro. Mas é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente até aqui. Pessoal que está acompanhando a gente online. Essa é a hora de fazer a pausa para o Xixi pegar uma água para voltar aqui com a nossa próxima atração também, que eu também não vou contar. Vou deixar mistério. Quando eu voltar, eu conto para vocês quem vem. Tá bom? Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigada.